Hoje eu vou comentar uma das obras lapidares de interpretação da formação da sociedade brasileira. Essa obra se chama Os Donos do Poder, que foi produzida pelo jurista Raimundo Faoro, em 1958. Essa obra sofreu algumas alterações, adições de comentários, textos, até mais ou menos a década de 80. Mas é uma obra fundamental para a gente entender o conceito de patrimonialismo no Brasil. Esse conceito é muito polêmico, hoje a gente tem um outro grande intelectual chamado Gessé de Souza, que acusa o mau uso desse conceito e eu queria começar exatamente por esse debate. A verdade é que o conceito de patrimonialismo é um conceito weberiano, portanto, de Max Weber. Max Weber associará o patrimonialismo ao que ele vai chamar de autoridade tradicional. Essas autoridades tradicionais se caracterizam pelo fato de serem racionais e também pelo fato de que, muitas vezes, cargos públicos são alocados de acordo com graus de parentesco, laços familiares, enfim, nada muito diferente do que nós vemos no Brasil. Mas o que acontece? A crítica que Gessé faz ao uso desse conceito no Brasil, do patrimonialismo, respeito ao fato de que a sua leitura de Max Weber, sobretudo num livro chamado Economia e Sociedade, afirmaria que este conceito de patrimonialismo só seria plausível, segundo o próprio Weber, em sociedades orientais. Mas me parece que Gessé de Souza, ao criticar a aplicação desse conceito de patrimonialismo, principalmente na obra do Faoro e Sérgio Buarque de Holanda, ele diz que não deveria haver nenhuma relação desse conceito com a realidade brasileira. Gessé nos diz que, na verdade, a gente tem que entender a constituição da formação brasileira a partir do ano de 1500 e, muito menos, buscar transposições culturais, por exemplo, de Portugal ao Brasil, que esse tipo de justificativa não é tanto plausível. Isso ele vai dizer em diferentes obras, como a Elite do Atraso, a Torice da Inteligência Brasileira, e Gessé tem uma série de argumentações a respeito. Portanto, resumindo, a ideia de Gessé de Souza é a noção de que foi um grande equívoco a aplicação do conceito de patrimonialismo no Brasil. Afinal de contas, numa visão weberiana, isso só se aplicaria sobre sociedades orientais. Bom, me parece que aqui reside um grande erro de Gessé de Souza, porque em nenhum momento da obra, em nenhuma das obras que ele faz, ele chega a comentar que Portugal, antes de se constituir enquanto Estado-nação, a Península Ibérica como um todo, isso inclui a Espanha, ela foi dominada pelos mouros. E os mouros instalaram os chamados califados dentro da Península Ibérica. E quando nós fazemos uma leitura atenta ao conceito de patrimonialismo de Max Weber, nós vamos perceber como o primeiro elemento mais destacável a ideia de que o próprio Weber associa o patrimonialismo ao estilo de liderança ou autoridade dos califas. Como funcionavam os califados? Califa, em árabe, significa poder. Então, os califados funcionavam com uma espécie de chefe de Estado soberano, um chefe de uma região, e, de fato, todos deviam favores a ele. Ele era o grande chefe, ele mandava e desmandava, ele era a lei, ele julgava, absolvia, enfim, ele tratava de impostos, absolvições e todo tipo de postura política, defesa da religião ou mesmo de outras atitudes como jurídicas, se é que a gente possa chamar dessa forma. Então, quando a gente quiser estudar o patrimonialismo, a primeira regra é ser fiel, de alguma forma, à análise Weberiana e jamais esquecer que Portugal, antes de ser Portugal, e a Península Ibérica como um todo, foi dominada pelos mouros até mais ou menos o ano 1300 e alguma coisa, começa, de fato, toda uma marcha de expulsão de católicos dos muçulmanos, dos mouros na Península Ibérica. No entanto, apesar de vitoriosos, os portugueses e espanhóis, eles, sobretudo os portugueses, conservarão uma herança dos califados, que é exatamente o patrimonialismo. E é nesse ponto que reside o grande equívoco de Gessé de Souza. Ele, como não aposta numa ideia de transposição ou mesmo de influências culturais, políticas, de uma civilização à outra, ele simplesmente negligencia a ideia de que Portugal, antes de ser Portugal, ou seja, na época em que havia a presença dos mouros na Península Ibérica, ainda mais do que hoje é Portugal, ali existiam califados. Eles deixaram uma herança para a constituição do Estado português. Que tradição é essa? E aqui eu procurarei entrar na análise do Faoro propriamente dito. O Faoro vai nos mostrar que, quando constituído o reino português, não existia uma separação rígida entre público e privado. Tudo pertencia ao rei. As caravelas, as companhias comerciais, cada instituição existente em Portugal, tudo era do rei. Nenhuma propriedade era privada. De forma que não haveria possibilidade nenhuma de substituir o rei por uma outra liderança que não fosse a própria família real e seus herdeiros. O resultado dessa história toda, segundo o Faoro, é que, literalmente, a aristocracia, a nobreza portuguesa, rivalizavam, se matavam, literalmente, não para ser o governo, mas para fazer parte do governo. Para fazer parte daquilo que o próprio Faoro vai chamar de estamento burocrático. Ou seja, fazer parte da burocracia do Estado, com cargos, inclusive transmissão também de favores, de transações econômicas, entre indivíduos que se associavam ao rei. Então, vejam que esse é um grande problema que o Faoro enxerga. Não existia público e privado, tudo era simplesmente do rei. Isso fica muito evidente, por exemplo, quando a família real chega ao Brasil, em 1808, fugindo das tropas napoleônicas. Aliás, é nesse período que vai surgir a expressão ficar a ver navios, porque, literalmente, os franceses, sob o comando de Napoleão, ao invadirem Portugal, ficaram a ver navios. Os navios portugueses saíram de última hora em direção aqui ao Brasil. O Brasil foi transformado em Reino Unido de Portugal, mas tem uma situação muito curiosa, que, inclusive, é narrada num filme de Carla Camurati, chamado Carlota Joaquina, que é um filme da década de 90. É um filme que também representa a reabertura do cinema nacional ao grande público, depois da ditadura. Mas esse filme traz uma situação que é um tanto curiosa e que foi real. Como tudo pertence ao rei, quando a família real primeiro chega em Salvador e depois no Rio de Janeiro, oficiais da coroa, literalmente, batem de porta em porta buscando as melhores casas e, ao identificar as melhores casas, praticamente diziam parabéns, sua casa acaba de ser confiscada. Tudo isso porque não existia propriedade privada. Tudo era do rei. E essas famílias eram despejadas, pura e simplesmente. Então, isso vai mostrando essa ausência de separação rígida entre o que é público e o que é privado. Tudo era do rei. E, de fato, a única alternativa para que essas elites, essa aristocracia, essa nobreza portuguesa, tivesse algum domínio político não era exatamente exercer o cargo de rei, porque era hereditário. Se não, sim, pertencer ao corpo burocrático que o Faoro vai chamar de estamento burocrático. Bom, se a gente olhar bem o que é um estamento, perceberemos que o estamento não é a mesma coisa que uma classe social. Sociologicamente, o que diferencia estamento de classe social é o fato de que, no estamento, não há mobilidade social. De forma que, quem nasce privilegiado será privilegiado e quem nasce sem privilégio permanecerá sem privilégio. Com as classes sociais, que é um fenômeno típico do capitalismo, nós podemos pensar, sim, na ascensão social. Posso nascer pobre e morrer rico, ou mesmo nascer rico e morrer pobre. O Faoro começa a perceber que há um estamento burocrático. Ele vai até mesmo dizer que ele é um tanto flexível. Ele foi incorporando, principalmente, no século XX, populações brancas europeias a esse estamento, que, quando chegaram ao Brasil, diferentemente dos negros, conseguiram ascensão social, econômica, política. A população negra, não, um tanto marginalizada. Mas o fato é que esse estamento cria uma situação de privilégios, de perpetuação de cargos públicos, perpetuação também de familiares dentro dos negócios do governo. E, de fato, é o Estado que fornece benefícios, fornece recursos públicos para sustentar esse estamento burocrático. Não é à toa que nós temos vários políticos, que são netos de outros senadores, presidentes. É por isso que nós vemos na maioria dos municípios do Brasil, literalmente, prefeitos indicando familiares ou próximos, amigos, para cargos estratégicos, em que se fazem licitações também que beneficiam esta ou aquela empresa também com algum tipo de relação de amizade ou familiar de um determinado político. De fato, a gente não pode reduzir o patrimonialismo a uma mera ideia de corrupção, porque, se assim fosse, qualquer lugar do mundo teria patrimonialismo em ponto final. O patrimonialismo é um complexo, um complexo jurídico, um complexo social, econômico, político, enfim, ele envolve uma série de características que fazem com que vivamos uma sociedade que poucos são privilegiados. E me parece que o Gessé não compreendeu muito bem essa noção e o resgate que o Faoro fará do conceito de patrimonialismo. E o segundo grande motivo do equívoco de Gessé é que Max Weber trabalha com os conceitos de tipos ideais. O que é um tipo ideal? Metodologicamente, o tipo ideal é um conceito mental, é uma abstração. O conceito não coincide com a realidade. Na verdade, isso é uma herança kantiana. Então, há um quê de idealismo dentro do pensamento de Max Weber. Mas não é um idealismo ferrenho como o de Kant, apenas uma premissa epistemológica na qual, ou seja, científica, na qual o conceito não coincide com a realidade. Kant diferenciava a coisa em si do fenômeno. O fenômeno é o que a gente consegue alcançar com a nossa percepção, mas jamais a própria verdade. A coisa em si, a coisa verdadeira com V maiúsculo, a essência de qualquer fenômeno, a nossa mente é incapaz de incorporá-la. Ou seja, temos uma visão limitada sobre a realidade. Por isso que Weber, influenciado por essa tendência, ele terá a concepção de tipo ideal. O tipo ideal não é a realidade, mas ajuda a entender a realidade. O tipo ideal é um conceito, um conceito abstrato, que só existe puro no papel, mas a sua aplicação sobre a realidade pode ser a mais variada possível. De forma que o que é o patrimonialismo, por exemplo, entre os califas, não seria a mesma coisa que no reino português, assim como o patrimonialismo português não é exatamente idêntico àquele que ocorre aqui no Brasil. Portanto, o tipo ideal é sempre um exercício compreensivo. Por isso que se diz que a sociologia weberiana é uma sociologia compreensiva. E se ela é uma sociologia compreensiva é porque ela é uma tentativa de interpretação da realidade com a certeza de que o conceito puro jamais coincide com o mundo real. Na verdade, é um guia que inspira nós interpretarmos a realidade nem mais nem menos. Bom, o fato é que não se pode cobrar do conceito de patrimonialismo um conceito puramente puro quando aplicado à realidade. Ou seja, nós temos outros grandes sociólogos aqui na América Latina que também investigam o patrimonialismo como, por exemplo, no México, na Argentina, de forma que cada vez que esse conceito é aplicado, ele é aplicado conforme uma certa adaptação com as características próprias de cada país, da sua cultura e das suas tradições, de forma que não é um equívoco a gente aplicar o conceito de patrimonialismo aqui no Brasil. Então, são dois equívocos que a gente pode destacar na análise que Gessé faz de Faoro. Mas, voltando aqui ao Faoro que nos interessa, Faoro, quando escreve os donos do poder, ele acaba mostrando no final das contas que quem são os verdadeiros donos do poder são as elites patrimonialistas, são exatamente os componentes do estamento burocrático. E a lição que o Faoro vai nos mostrar, como eu disse, que não importa ser o governo, o que importa é fazer parte dele. E nós vemos isso muito bem, por exemplo, com a deposição de Dom Pedro II quando acaba o Império. As mesmas elites que pressionaram ele a sair do poder são as mesmas que apoiaram os dois primeiros presidentes militares da República da Espada, Floriano Peixoto, o Marechal Deodoro da Fonseca. Cansados da falta de manutenção dos seus privilégios, esses dois presidentes acabaram sendo deixados de lado, o primeiro deles deposto, o segundo termina o mandato sem muita força. Depois nós teremos a política de café com leite, a política dos governadores, quando de fato as oligarquias, as elites patrimonialistas começam a mandar aqui no Brasil e, curiosamente, esse processo se encerra por conta de brigas internas, sobretudo entre paulistanos e mineiros, por problemas de sucessão do poder, na famosa política dos governadores, também apelidada de política café com leite, o que vai dar origem ao governo Vargas. Vargas chega ao poder através de uma ditadura e com amplo apoio das outras elites que não paulistanas e esse estamento burocrático passa a se lá embaixo nas ações de Getúlio Vargas. Essa mesma elite, depois de 15 anos, se cansa das políticas de Vargas, considerado muito autoritário e já não mais agindo em função dos seus interesses, mas sim interesses de ordem populista, como aumento dos direitos trabalhistas, salários, etc. Essas mesmas elites derrubam Vargas e nós temos entre 45 e 64 o retorno da democracia no Brasil, pelo menos um pequeno período de democracia. Então tivemos diferentes presidentes, entre eles o próprio Getúlio Vargas, agora eleito. Ele acaba se matando exatamente porque ele vai dizer que havia, sim, pressões, forças ocultas, pressões externas ao governo, que são exatamente essas elites. Ou seja, ele estava deixando de privilegiar os seus interesses, os interesses patrimonialistas de um pequeno grupo e assim ele acabou se suicidando. Mesma coisa com JK. JK sofria várias ameaças de meios de comunicação dessas elites porque ele era tido como um sujeito de esquerda. Ele conseguiu terminar o mandato. Mas não foi assim com Jânio Quadros, que ficou oito meses no poder. Ele também vai colocar a culpa nessas forças ocultas, ou seja, no estamento burocrático. Assim como também João Goulart, vice-presidente de Jânio Quadros, em 1964 ele é derrubado por um golpe militar. Essas mesmas elites que derrubaram Vargas, apoiaram até certa medida a democracia, serão os mesmos que também geração após geração depois aprovarão a ditadura. Primeiro abraçarão Castelo Branco, o primeiro presidente militar, de fato, e a ditadura foi se estendendo nas mãos de Costa e Silva, entre outros militares. E o resultado dessa história é que com a crise econômica da década de 80, esse mesmo estamento, cansado, sim, da perda de privilégios, decadência econômica e tudo mais, esses mesmos que apoiaram em 1964 começam a apoiar a marcha de redemocratização, diga-se de passagem. Está certo que a análise do Faoro não vai assim tão longe, ele para mais ou menos ali na década de 50 e 60 na sua análise, mas nós poderíamos até mesmo continuar com essa análise com aquilo que nós chamamos de centrão hoje. O centrão no Brasil é a maior expressão do que é o estamento burocrático. Pode ser o governo de esquerda, de direito, Lula, Fernando Henrique ou Bolsonaro, mas esta base econômica está interessada, aliás, esta base de elite política, está muito mais preocupada em pertencer ao governo, para ocupar estatais, distribuir cargos entre familiares, interesses relacionados de fato a questões que envolvem elementos econômicos da vida privada. Então, a denúncia que o Faoro faz é que o Estado é uma máquina que acaba por privilegiar estes grupos. É essa a ideia. Então, concessões de impostos, redução deles, anistias fiscais, até mesmo na década de 30, até a década de 30, a gente tinha a famosa política de valorização do café, quando o Estado comprava o café dos produtores para que eles não tivessem prejuízo, o que é um absurdo a gente pensar nos dias de hoje numa situação dessas. Mas não é diferente de governos recentes que dão anistias fiscais aos bancos, devedores, companhias aéreas, ou mesmo hoje o governo Bolsonaro dando anistias ou fazendo vistas grossas a uma série de empresários que o apoiam e saem público ao lado dele mesmo agora vivendo uma pandemia. A conclusão dessa história toda é que esse estamento burocrático geração após geração e mantendo privilégios eles ocupam cargos estratégicos do Estado, contaminam o funcionamento do Estado e não só na parte digamos assim política, mas também jurídica, o que explicaria de certa forma os meandros do processo contra o Lula. Isso é interessante, porque se de fato como o STF acabou por decidir, se mostra que o processo foi anulado e há uma suspensão de Sérgio Moro, isso nos revela que esse processo ele mais serviu para garantir privilégios, para que Lula não participasse das eleições e talvez não corrompesse os interesses dessas elites. Então, é dessa forma que o Faoro entende o patrimonialismo. O patrimonialismo não se reduz a uma mera corrupção, senão o patrimonialismo seria um conceito absolutamente universal. O patrimonialismo é um complexo jurídico, econômico, social e político, em que interesses privados se confundem com interesses públicos através de estamentos burocráticos e, de fato, esses estamentos acabam mantendo seus privilégios. Afinal de contas, quem tem acesso aos bens públicos de fato consegue educar seus filhos, coloca em escolas privadas. Esses indivíduos vão perpetuando exatamente esse sistema, enquanto que os mais pobres de fato estão isolados da educação de qualidade e da ascensão social. Tanto é que Raimundo Faoro, enfim, no desfecho da sua obra e da sua vida nesse século, ele vai apontar um caminho liberal para resolver o problema do patrimonialismo, inclusive. Embora eu particularmente não concorde, mas ele vai dizer que apenas uma sociedade competitiva e, antes disso, uma sociedade que produza educação de qualidade poderá produzir profissionais também qualificados e que possam competir com aqueles indivíduos que tiveram acesso às melhores escolas. Quem tem acesso às melhores escolas automático passa dos melhores vestibulares, ocupará os melhores cargos públicos com concurso ou mesmo se tornam políticos. Mas o que o Faoro tenta nos mostrar é que uma sociedade talvez intelectualmente mais competitiva seja aquela que permita, sim, os mais pobres ascenderem ao mundo educacional de qualidade. Afinal de contas, esse medo, esse temor pelos mais pobres ascendendo economicamente é uma ruptura com esse estamento burocrático, ainda que muito incipiente aqui no Brasil. Ainda precisamos fazer muito mais para que haja mais acesso à educação e, consequentemente, mais competitividade, pelo menos em termos de competência. Não estou falando aqui de competição econômica, mas intelectual. É óbvio que, muitas vezes, nós vemos em várias escolas privadas de elite indivíduos que passam de ano muito mais e são aprovados muito mais pelo status econômico do que exatamente por um mérito. Então, são exatamente esses indivíduos que, preocupados e temerosos, portanto, com a possibilidade de perderem seus privilégios, se revoltam contra os mais pobres e políticas sociais aqui no Brasil. Bom, isso é só uma reflexão. Não foi exatamente o que o Faoro nos disse, mas o seu pensamento sobre o estamento burocrático nos ajuda a pensar nessas situações. Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa te esperando aqui. Inscreva-se! Música 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 Legenda Adriana Zanotto